Oi professor, estou aqui o Sr. Irineu, o Sr. Irineu mora aqui no Calum Beach, né? E graças a Deus o Sr. conseguiu chegar e combater o incêndio. Isso, não, eu estava no 22, o pessoal do prédio da frente aqui avisou que tinha fumaça lá pouco. Aí eu desci correndo, estourei a porta do apartamento ali, tinha dois extintores ali, eu conseguia apagar alguma parte do fogo, aí era muita fumaça, não conseguia achar a mangueira do hidrante do andar, daí desci no andar de baixo. E deixei a mangueira lá para cima e coloquei a mangueira, tentei apagar uma parte, ela não deu, porque a fumaça era demais para respirar. Aí eu deixei a mangueira escorrendo dentro do apartamento e tecido aí. O Sr. pensou rápido, está cheio de fumaça, tem muita fumaça no local. É, não, não é demais, fumaça é demais, tem que ter equipamento para fazer isso aí, a loucura que eu fiz. Mas felizmente o Sr. conseguiu dar esse primeiro combate, né? Graças a Deus. E evitou que espalhasse os outros apartamentos. Sim, ainda bem, graças a Deus. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio.